Eu sei a gente brigou Sem você aqui tudo é deserto, estou de coração aberto, quero ter você de novo Pense antes de vilã eu fui mocinha, fui só fã de carteirinha, vale a pena você ficar É que a saudade queima feito brasa e é no par que a gente acaba, quando o amor vai embora Se eu te peço pra ficar e não me atender, paixão recolhe, eu vou sofrer, sou seu até debaixo d'água Fique aqui por perto, eu não aguento todo esse sofrimento, essa saudade de você Sente-se aqui comigo no sofá, a gente pode conversar e decidir o que vai ser Pense antes de vilã eu fui mocinha, fui só fã de carteirinha, vale a pena você ficar É que a saudade queima feito brasa e é no par que a gente acaba, quando o amor vai embora Se eu te peço pra ficar e não me atender, paixão recolhe, eu vou sofrer, sou seu até debaixo d'água É que a saudade queima feito brasa e é no par que a gente acaba, quando o amor vai embora Se eu te peço pra ficar e não me atender, paixão recolhe, eu vou sofrer, sou seu até debaixo d'água Se eu te peço pra ficar e não me atender, paixão recolhe, eu vou sofrer, sou seu até debaixo d'água Se eu te peço pra ficar e não me atender, paixão recolhe, eu vou sofrer, sou seu até debaixo d'água